Salve Nação KBC! Hoje, dia 17 do 8, convido a todas as 19 horas a não perderem a impressionante transcomunicação no túmulo do nosso querido Marcelo Rezende. Entre várias mensagens, com certeza, foi-se falado muitas polêmicas. Queremos muito conversar aqui com o Sr. Marcelo Rezende. Você lembra quando você entrevistou o Guilherme de Pádua? Ele falou, calma aí. Você fez uma das entrevistas mais bombásticas que foi com o Guilherme de Pádua. Foi ele. Foi ele. Por quê? Por quê? O assassino da Daniela Pérez, correto? O assassino da Daniela Pérez? O assassino da Daniela Pérez.